O Tiago é de Santa Rita de Caldas. Ele aproveitou que tinha uma consulta aqui na cidade para trazer a família para visitar o Cristo Redentor. A gente aproveitou aqui, vim na consulta médica e aproveitou para passear para ver os pontos turísticos. Tudo bem cuidado, todo mundo bem arrumadinho, todo mundo tomando as medidas, protetivo, tudo bem legal. Importante porque dá para o pessoal da região vir visitar, vir conhecer os pontos turísticos aqui de Poços, bem legal. A visita só foi possível porque o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 aqui de Poços flexibilizou algumas medidas na última sexta-feira e liberou o funcionamento dos pontos turísticos. Esse decreto foi fundamental, visto que a cidade turística como Poços de Caldas, um dos principais destinos turísticos de Minas Gerais, pôde dar esse passo a mais dentro da flexibilização da onda vermelha e automaticamente a flexibilização da abertura dos pontos turísticos. Todos os pontos turísticos aqui da cidade poderão funcionar todos os dias das 8 às 18 horas. A exceção é aqui no Cristo Redentor, onde o encerramento se dará às 17 para evitar aglomerações. Basicamente os pontos turísticos, na sua maioria, eles entram dentro do mesmo horário que já havíamos praticado antes, né? Das 8 às 18 horas aproximadamente. Um grande detalhe é que lá no Cristo Redentor os acessos estão fechados, né? Só abrem das 8 até as 18, porém, é uma informação muito importante para o turista e para o Poços Caldense, que o acesso ao Cristo só vai ser permitido das 8 às 17 horas. Isto é, vamos ter lá a guarda municipal orientando as pessoas que a partir das 17 horas não suba mais ninguém e aí quem está lá em cima faz o retorno para voltar para sair do ponto turístico. Estive no final de semana no Cristo para avaliar como é que estava sendo isso. Foi muito bem feito, não somente pelos nossos servidores da Secretaria de Turismo, pela guarda municipal que deu um apoio extraordinário, né? Em relação a esse fechamento no horário das 18. Então, deu tudo muito certo. Espero que continuemos aí dessa melhor forma conduzindo os pontos turísticos. Outra flexibilização que o comitê permitiu na sexta-feira foi um aumento no funcionamento dos horários dos restaurantes. A gente recebeu a notícia com muita satisfação. Estávamos muito ansiosos para que isso ocorresse, porque ficamos praticamente um mês fechados. Além disso, antes do fechamento, né? A gente já estava trabalhando com restrição no horário, que era 21 horas, depois ocorreu o fechamento e aí depois agora, na semana passada, foi permitida a nossa abertura com a restrição do horário de restaurante para as 21 horas, os bares ainda 19 horas e essa semana foi liberado para os restaurantes, para que os restaurantes pudessem trabalhar até as 23 horas, né? De acordo com o diretor da associação, a única dificuldade agora é com relação aos bares, que ainda estão funcionando apenas até as 19 horas. A orientação dentro do decreto é que os estabelecimentos que tenham dentro do seu CNAE apenas a palavra bar, né? Ele, infelizmente, poderá trabalhar até 19 horas ainda. A gente, enquanto associação, estamos solicitando a administração para que reveja isso, para que esses estabelecimentos também possam ter o seu horário flexibilizado, porque a gente sabe que um bar trabalhar até 19 horas, infelizmente, é melhor nem abrir, é melhor ficar fechado. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o plantão. Obrigado. Obrigado.